Fala piloto, bem-vindo a MotoGarage, meu nome é André Gonçalves, hoje estamos aqui no stand da BMW, ela apresentou a nova linha da FF800 e F900, sai a 750 e entra a F800, uma motocicleta que tem uma pegada um pouco mais urbana, você vê realmente aqui pela bolha dela, é uma bolha um pouco mais promedida, você tem uma ventilação aqui um pouco diferente, mas você pode comprar o acessório, já tem aqui uma bolha dela estendida. Uma motocicleta que você pode utilizar ela no seu dia a dia, ela vem hoje competir hoje com a TAG 900, a GT Pro, uma moto que tem uma proposta mais para uso urbano, mas você também pode utilizar ela para fazer uma viagem. Quero saber de você, o que você achou dessa motocicleta? Coloca aí nos comentários. Festival Interlagos 2024 e foi apresentada a F900, uma motocicleta, uma treio um pouco mais esguia, você vê que ela tem o mesmo farol da 310, ficou uma frente bem bonita, eu gosto muito desse estilo, e ela termina com a rabeta afinando, então ela fica uma moto mais esguia e mais para o on do que, mais para o off do que para o on. Cara, o chassi dela B aqui é muito legal, vermelhinho, combinando com o grafismo da moto, a BMW sabe realmente trabalhar com essas cores, protetor de mão, rodas, provavelmente que devem ser aro 21, aro 21 na dianteira, suspensão invertida, freios Brembo, padrão BMW, né? Roda traseira dela, ela está com 150, 70, 17, ela está vindo com o Madzella Neste 2, cara, um pneu que tem um grip muito legal, 90, 10, escapamento agora para o Vic, cara, que é de melhor, olha esse escape, cara, hum, ficou bem legal. Paneu TFT, suporte para GPS, padrão BM, né? Vou subir em cima dela aqui. Cara, é um tanque que tem uma proposta para você ficar mais em pé, esse tanque poderia ser um pouco mais fininho para você encaixar melhor as pernas aqui, eu achei ele meio parrudo, né? Cara, suspensão altamente programável, a BMW traz essa moto com uma proposta aí para competir com a Tiger 900 Rally Pro, uma moto que está no mercado e ela vem com uma proposta um pouco mais off-road, você vê realmente aqui atrás, cara, como a moto tem essa estrutura um pouco mais fina, né? O banco aqui alongado, pronto para você fazer o seu off-road. Uma observação é só isso, o tanque eu acho que poderia ser um pouco mais fininho para você encaixar melhor aqui na moto. A F900 também tem a versão adventuring, que é aquela versão que tem um tanque um pouco maior, tem aquela robustez, né? A da família da GS, aquele DNA da GS. O farol dela aqui, do mesmo estilo das outras, assimétrico, não perdeu a característica comum na F900. Ela está aqui equipada com as malas laterais, com o top case. Cara, então você tem uma proposta ali, uma proposta um pouco mais off, uma moto um pouco mais esguia, certo? E aqui você tem uma proposta, uma moto mais estradeira, que você consegue ir e ter uma autonomia um pouco maior em cima da moto. Você vê o acabamento dela aqui, o tanque dela é muito mais robusto, essa parte aqui da entrada de ar, farol de milha. Mesma configuração da 900, 21 na dianteira, 17 na traseira. Ela tem aqui proteção de motor, proteção de cárter, ela está aqui com os baús laterais. E olha o tamanho desse tanque, Anjo. Cara, um tanque muito robusto. A moto realmente ficou muito bonita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e segue a gente também nas redes sociais, andré.motogaragem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho